Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar o penúltimo envio da coleção American Cars da editora Planeta de Agostinho e Altair na escala 1x43. Essa linda coleção que infelizmente está acabando. Hoje então eu vou apresentar o 27º e penúltimo envio, que são as edições 74, que é o Pontique Fiero 1986. A edição de número 75, que é o Chevrolet Nova SS 1971. A edição de número 76, que é o Pontique Firebird 1982. E o último brinde da coleção, que é o Mustang na escala 1x24, que vou apresentar no final do vídeo. Essa miniatura que está incrível. Essa semana já recebi a notificação da editora Planeta de Agostinho do próximo e último envio, que é o envio de número 28, que eu tive uma grata surpresa. Até então a coleção, eu tinha conhecimento que ia acabar com 80 miniaturas, mas eu recebi uma notificação desse último envio de 5 miniaturas. A edição 77, 78, 79, 80 e 81, ou seja, vai vir 5 miniaturas no último envio. Então muito legal. Poderia ter uma extensão, né? Quem sabe a editora ainda faça uma extensão. Não fui notificado, mas seria muito legal. Sem mais delongas, então vamos aqui iniciar. Iniciar apresentando a edição de número 74, que é o Pontique Fierro 1986. O início da crise no petróleo fez os Muscle Cars encurtarem, né? Os Muscle Cars americanos sempre foram muito grandes e eles começaram a fazer esses carros menores. Um Pontique Fierro com carroceria Noteback, de série especial Indy Pascar de 84, essa foi a carroceria de lançamento do carro. Toda a gama dispunha do motor 4 cilindros de 2,5 litros. O Pontique Fierro foi um carro tão revolucionário quanto incompreendido. Apesar de elogiado por suas inovadoras características, não foi bem assento pelo público. Refletido em vendas baixas, fabricado de 83 a 88, em duas versões de carroceria. Foi o retirado do catálogo com mais de 370 mil unidades produzidas ao longo de 5 anos. Vamos aqui mostrar a foto do carro. Ele é lindo, né? Essas rodas são incríveis. Olha o luxo desse interior. Os carros americanos, esses Muscle Cars são incríveis, né? Sou fã demais. Olha que lindo esse cara. A miniatura poderia ter vindo dessa cor vermelha. É muito bonito mesmo. Aqui essa é a ficha técnica. O fim da marca Pontique. Aí, ó. Pontique é um braço da GM, né? A febre dos Rotten Rose Moves. Muito legal, né? Sensacional. Sensacional. Olha o Leon Johnson. O jovem Jeff Bridges. Na NASCAR. O importante é vencer. Olha esse. Que legal. Tá aí. The Oprah Infra Show. Olha a Oprah, ó. Super famoso talking show dela lá nos Estados Unidos, né? Então, o que mais importa aqui? Olha que lindo. Pontique Fierro Sport 1986. Lindo, lindo, lindo demais. Adoro as linhas desse carro. E a qualidade da miniatura tá muito incrível. Muito bem pintado. Ah, Francisco. Mas tá no plástico. Tá no plástico porque eu ainda não tenho local para armazenar e expor essas miniaturas. Então, hoje eu guardo essas miniaturas todas nessas condições. Em breve, espero ter o meu quarto montado com as prateleiras. Todas as miniaturas, todas as postas. Enfim, a qualidade é muito legal. O interior muito bem acabado. Lindo, 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 lindo. Nessa cor branca ficou interessante aqui lá. O fieiro. Show, né? Lindo carro. Agora eu vou apresentar aqui a edição de número 75, que é o Chevrolet Nova SS, ou Nova, 1966. A Hot Wheels lançou algumas miniaturas dessa Chevrolet Nova. Eu tenho algumas delas. E, realmente, é um carro muito lindo. E muitos aqui cometem um equívoco de falar que esse aqui é o pai do Opala, né? E não é. Claro, é a característica, né? Devido ao ano, ao formato que a GM fazia em seus carros. Muito parecido à frente, à traseira não muito, mas às linhas muito parecido com o Opala. E muito parecido também com o Chevrolet 500, que não foi comercializado aqui no Brasil, mas foi comercializado na Argentina. E em outros países também. Mas eu já vi vários vídeos no YouTube, o pessoal mostrando a miniatura. O Chevrolet Nova, que é o pai do Opala. Não, não é. O pai do Opala é o Opel Record, que foi comercializado na Alemanha. O Opala é derivado do Opel Record. Esse, sim, é o pai do Opala. O Opala foi derivado dele. Então, o Chevrolet Nova é muito parecido, mas não é o pai do Opala. Só para aí magoar alguns desavisados, né? A partir de 68, o Chevrolet Nova foi um modelo de acesso à gama Chevrolet. Era um carro de preço acessível, vendido com coceria sedã de quatro portas e copilinha Fastback. A versão SS se converteu em um dos musculkars mais econômicos do seu tempo. O novo SS é um lobo em pedra de cordeiro, já que seu exterior, exceto pelo logotipo SS, as diferenças com relações às demais versões da gama eram mínimas. Aí a traseira. Esse parochacão é bem legal, né? Eu acho lindo esse carro, lindo, lindo. O teto de vinil preto, aqui ó, que legal. Que dava o áudio mais elegante ao carro. Era uma característica das versões mais equipadas, entre elas o SS. Tá aí, ó. Olha que lindo esse carro. Sensacional. Sou muito, muito fã desse carro. Carro para toda a América. Aí, ó. Que lindas matérias vão se contando essa história da Chevrolet. História de túneis. As fabricações dos túneis, né? Muito legal. Tá aqui, ó. Muito interessante isso, né? Os protestos do primeiro de maio. Aí, ó. Sem mais delongas. Vamos aqui, então, mostrar esse cara aqui que é fantástico. Chevrolet Nova SS 1971. Miniatura linda, linda, linda. Que carro incrível. Ah, Francisco. Mas parece, parece. Quando eu tiver com as minhas miniaturas, todos os postos. Eu tenho, devo ter uns 20 Opala em miniatura ou mais. Com certeza, esse cara vai estar ao lado. Espero conquistar também, trazer uma miniatura para casa do Opel Re-Core. Ia ser muito legal para mostrar as diferenças e as semelhanças também, né? A miniatura pesada. A qualidade de acabamento. As rodas, que legal. Incríveis, né? Aqui, ó. O logotipo. Sensacional, né? O SS, quadro. O logo da Chevrolet. Aqui, ó. Escrito Nova, né? É muito legal. Top demais. Que miniatura incrível. Que carro sensacional. Agora, a última edição. A edição de número 76, né? Desse V, né? A última edição deste envio. O Pontique Firebird 82. Olha que lindo. Pontique Firebird. Havia aqueles Transan, né? Com a Fênix no capô. Transan é uma denominação associada a todas as gerações do Pontique Firebird. O cupê esportivo da marca. Com esse nome, foram designadas variantes realmente esportivas. Os verdadeiros Muscle Car das primeiras gerações e nas seguintes. Simplesmente cascam carácter mais esportivo. Olha que lindo. Essa combinação das cores dourada e preta foi uma mais popular nas diferentes gerações do Firebird. Inclusive, a de 82. Não é lindo? Sensacional. Que carro incrível. Eu acho muito lindo esse logotipo aqui da Pontique Firebird. Olha que legal os modelos mais novos aí, ó. Com a Fênix. As versões de 82 foi a base das diversas séries especiais limitadas. Linda, linda, linda. Esse aqui é o Super Máquina também foi derivado do filme desse carro. O Granville, vítima da crise. Os carros grandões, né? A crise do petróleo tiveram um fim trágico. Diabólicos Mindcars. Olha que top. Legal demais, né? Eu no museu da Ford, em Detroit, ouvi alguns desses carros aqui. Tem vídeo desses carrinhos aqui. É muito legal. A loucura dos videogames aí. Um pouco de história americana, né? Sem mais delongas, vamos aqui então. Esse aqui é o Pontique Firebird 1982. Olha que miniatura incrível. Essas rodas ficaram lindas. Olha essa frente. Os detalhes, como é bem acabado o logo aqui do Firebird. A qualidade da miniatura é sensacional. Lindo, lindo, lindo. O logo. Eu vejo a hora de ter essas miniaturas todas postadas na parede em exposição. Agora, como prometi, olha que legal. O último brinde para assinantes da coleção. Tinha várias, não. Tinha duas opções de assinatura. Eu peguei a opção mais completa que contemplava essa miniatura incrível. Que esse Mustang, Ford Mustang, Indianapolis, Pace Car, 1964. Pesado. Olha o detalhe do Mustang. Olha essas rodas. Número do motor. Indianapolis 500, Pace Car. Aqui, olha as bandeiras, né? Olha o nível de acabamento dessa miniatura. Os detalhes aqui do banco, do teto de vinil aqui recolhido. Olha o volante, que lindo o painel. As pedaleiras lá. Sensacional. Época de ouro, né? Olha que lindo esse carro. Sou apaixonado por essa miniatura e por esse carro. Lindo, lindo demais. Sensacional o logo aqui de Indianapolis. Icônico, né? Que lindo brinde, né? A diferença. Escalar 1x24 e 1x43. Bem legal, né? Então, tá aí, pessoal. Vou passar aqui um breve review. A edição, o vigésimo sétimo envio. A edição de número 74, o Pontique Firebird Sport 86. A edição de número 75, o Chevrolet Nova SS 71. E a edição de número 76, que é o Pontique Firebird de número 82. Por favor, deixe nos comentários qual das três miniaturas vocês gostaram mais. E curtiram o nosso Mustang, o último brinde da coleção? Então, aí fico na expectativa de chegar o último envio. E assim que chegar, com certeza, irei apresentar aqui para vocês no canal. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, arrobaGarage do Chico. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Tchau! Tchau!